Olha aí pessoal, mais uma caixazinha aí, dessa vez 16 grados e essa ficou diferenciada porque o Eugênio fez dois dutos aqui ó, tanto esse duto quadrado quanto aquele dali ó, sabeirinha G4 aí, mais uma sabeirinha, isso aí é um projeto do Célio Júnior e aqui é o seguinte pessoal, são 16 grados, né, as caixas de roda aqui são fechadas porque as caixas de roda do carro são feitas, né, então a lata do carro original sobe até aqui em cima aqui, por isso não tem alto-falante aqui do lado, o Eugênio optou por colocar os alto-falantes aqui no meio e aqui não tem alto-falante, mais um projetinho daquele dos bravos, fechamento aqui, resinado, fibrado, todos os reforços também, aqui a gente tem dois apoios aqui ó, ao invés de ser só um, aqui a gente também tem dois no duto e também tem um macetinho pessoal, às vezes a galera já montou o caixa de grave desse jeito aí e às vezes só faz o duto aqui, só desce a madeira aqui os cantos, desce as paredes e não reforça o fundo lá embaixo, muitas das vezes essa madeira fica tripidando assim ó, perigoso estourar em cima e perigoso também o duto rachar, a caixa aí não fica tão bem firme, aí o que que o Eugênio faz? Aqui embaixo aqui ó, bem ali embaixo ali, tá meio escuro, vou tentar dar o foco aqui, bem aqui ó, tem um reforço aqui, então tem um reforço desse lado, no pé do duto aqui e tem outro reforço lá no outro pé do duto, tanto aqui na frente, quanto lá atrás. A caixa tá meio molhada aqui pessoal, é o seguinte, que é batida de pedra né, os meninos impermeabilizam a caixa aí também, tanto por dentro quanto por fora, aí esse reforçozinho aqui já dá pra ver melhor, esse aqui tem aqui e tem lá do outro lado ó, então do mesmo jeito que tem um reforço aqui na frente, a gente também tem um reforço aqui atrás ó, e eu tô que falo na caixa e ele tá aqui do lado só escutando ó, gente, qual é o projetinho que vocês saberam? Que gráfico que o cliente vai usar aqui? Aqui é evoco de 912 polegadas, 16 gráficos, quem tá no comando da instalação é o Luciano, luzeiro da deboche, Pode baixar aí pessoal, caixa de roda feita ó, na Zaro 20 aí, por isso que não tem grave aqui, carro bem baixinho mesmo, Gênio, explica aqui o que você fez nessa caixa aqui de diferente aqui. O ano que o desafio já começou nas caixas de roda. Nas caixas de roda lá né, porque muito alta né velho. Eu não sei a altura lá, mas eu acho que o de 12 polegadas comum, se eu não me engano é 15. É 15, 15 e meio. Esse aí é 17. É evoco de 900. O de 700 também é a mesma coisa, é alto. É a mesma coisa né. Aí além de tu ter que subir a caixa pra dar a altura, os acrílicos de lateral tem que subir ela dentro também pra dar a altura pra eles não pegar os imãs. E energia, o que que tem nesse carro aqui? Aqui é só oito de 105. Oito? Só oito. Oito bateria de 105, o módulo é banda. Não, é Stetson. Oh, módulo Stetson. Se eu não me engano é Stetson. Top. Tô pensando que sabe. Oito bateria é pouco, certo? É. Perdi 16 baterias. 16 baterias e duas fãs de pivote de 300. Aí você ia ver que era cacete. Tô vendo aqui gente, você também deu uma reforçada bem aqui em cima de onde vai o alto-falante, né? Aqui ó. É, tudo isso. Pra não abrir aqui na frente, né? É porque aqui só vem um parafuso. É. Geralmente quando a gente parafusa aqui pessoal, o alto-falante, a galera faz aqui na frente só com um MDF de 25. O que que a gente faz? A gente deixa o de 25, que é a base aqui, que é a tampa, e a gente desce mais uma madeira de 15 ou de 18 milímetros. A gente não desce uma de 25 por quê? Porque tem o ímã do Twitter, às vezes pega, às vezes o ímã do falante pega. Então a gente opta por colocar uma de 15 e uma de 18 pra dar a milimetragem aqui suficiente pra gente parafusar um parafuso de MDF. Ó, desse lado aqui vocês podem ver, ó, tem um corte aqui por quê? Que provavelmente é alto-falante. Ou Twitter, não sei. As bolsas vêm aqui também da frente. O Gênio também que fez no MDF, tá lixadinho aqui a esquina certinha. Aqui é na fibra e na resina, que essa tá bem maior, mas na fibra e na resina também, bem topzinha. Projetão dos balas. Mais uma caixa zona. Eu ia fazer de madeira, né, mas se eu fizer de madeira, ia ficar muito pesado. Mas as caixas de roda ali foram na madeira, né, Gênio? É, na madeira. Aqui não tem nem como fazer na filha. Top. Mais uma caixazinha aí na madeira no MDF. Caraca, muita coisa que eu faço. Muita caixa de roda. E, mano, mais um projetão daqueles bala, viu, Gênio? Parabéns aí. 16 grave e book 900, né? Outra coisa, dois, hein? Esses dois do que pega, a maioria faz quatro, quatro. Quatro, três. Quatro, quatro. Não, é tudo quatro. Pegando e lançando a primeira. Ó, quatro, três. Ah, é, você inverteu aqui. Essa linha aqui, você passou pra frente, aquela lá, você passou pra trás. É, porque ali não cabia. Aham, entendi, entendi. A primeira, DG. Top. Ficou massa. Ó, eu não tinha percebido, não, velho. Primeira. Agora que eu tô percebendo. Finalmente, o Sérgio ganhou três. E outra, botou o duto no meio, né, gente? Pra evidenciar o duto bem no meio. Geralmente, a galera coloca na ponta aqui e o outro lá atrás. É. Ficou top. Totalmente isso. Top, hein? DG dessa aqui é a primeira. Top. Então tá aí, pessoal. Caixa Zona aí, ó. Mais uma representação do Gênio. Se você não segue o Gênio lá na rede social, ó. Tá bem aqui, ó. Gênio DB. Quem vai ficar doido é o Matheus da Evoque, hein? É. Aí, Matheus. Eu acho que agora a gente consegue arrancar um grave daqueles alto-falantes, né, gente? Já faltou bem agora. É. Queria também dar os parabéns aí pra Evoque e alto-falantes. É tirando o trampo dos outros caras que já mexeram com a Evoque, mas eu fiquei uma semana fazendo isso aqui. Não, e outra? E outra, pessoal. Às vezes a gente grava o vídeo aí e mais uma vez eu vou falar, pessoal. Não é questão da gente falar que um faz, que o outro não faz, que um é melhor, que o outro é pior. A gente não levanta essa bandeira, porque a gente é a favor do segmento, de criar uma mão de obra qualificada dentro do segmento. Mas eu vou ser sincero com vocês. Esse tipo de serviço, qualidade, você não encontra em lugar nenhum, velho. Quem faz esse trampo no segmento inteiro é o gênio, o único. Ah, e qual a loja tal faz? Não faz. Mentira. Me mostra o que eu quero ver. Então tá aí, ó. Mais um projetão. E outra? Queria mandar um abraço pros moleque lá da Impacto, que também representa, né? Eles é pesado, pergunto. Os moleque lá também representam os projetos. E outra, os caras também da Impacto, eu acho que lá é... Qual o nome da cidade? Porangatu. Porangatu. Osvaldo. Osvaldo. O Vinícius. E eu esqueci o nome do outro. Eu esqueci o nome do outro também. Mas os caras comandam nos projetos, mas também sai tudo daqui. E o gênio envia o projeto pra lá. E eles têm uma parceria. E sai cada caixa braba. Os moleque também mandam muito. E, velho, é o seguinte. Já mete o dedo aí no gostei, porque não paga nada. Tá de graça. Comenta aí embaixo, mano. O que você acha do trampo usando o gênio. Esse canal é aqui pra gente fortalecer os irmãos da caminhada. E eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso. Então, que Deus abençoe a todos. Mais um vídeozão dos top. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixa nos comentários aqui embaixo o que você tá achando do projeto. Falou, fui! 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 Obrigado.